Daniel Alves sofre impacto em seu patrimônio milionário devido à prisão provisória em 20 de janeiro. O jogador brasileiro está sendo acusado de agressão sexual por uma mulher de 23 anos em uma boate de Barcelona no final de 2022, e planeja aguardar o julgamento em liberdade, embora o pedido ainda não tenha sido avaliado. Enquanto o caso está sendo investigado, Daniel Alves está enfrentando prejuízos financeiros crescentes. Apenas com base em informações acessadas por reportagens, as perdas somam 36 milhões de reais, incluindo salários não recebidos do Pumas MX, indenizações solicitadas pelo ex-clube devido ao rompimento de cláusulas contratuais, direitos de imagem, acordos publicitários e a não renovação do contrato de fornecimento de material esportivo com a Adidas. Além disso, o jogador também possui dívidas fiscais já registradas na Espanha no valor de 12,5 milhões de reais.